Fala aí na sala do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso E hoje gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora eu vou lançar sobre o Cruzeiro e Fred, né, o Cruzeiro e Fred, essa relação na justiça, na esfera jurídica Buscando ali uma resolução pra essa saída do Fred e do Cruzeiro e aquela multa e tal, né Porque os dois não tiveram um acordo, né, na audiência E agora o Fred e o Cruzeiro ganharam um prazo de três dias pra buscarem uma conciliação Ou seja, o atacante agora já está cobrando uma dívida de 78 milhões de reais E a juíza marcou ali uma nova audiência pra próxima quinta-feira, né Que vai ser o dia lá que ele tem que chegar e falar, mano, a gente tem um acordo ou não Se não tiver acordo a juíza vai falar, mano, então é tal, o Cruzeiro paga 100 milhões pra você Aí ou se não a juíza vai falar, ah, você não vai receber nada do Cruzeiro e tal Ou se não você vai ter que pagar, né, porque ele que saiu, né, por meio da rescisão de contrato, né Mas, né, pode ser que o Cruzeiro seja condenado nessa aí a muitos milhões de reais, né Porque o atacante, galera, está cobrando uma dívida de nada mais nada menos que 78 milhões de reais, né E essa juíza marcou essa nova audiência, né, agora pra próxima quinta-feira Antes de continuarmos no vídeo, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito Pra descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais E deixar aí nos comentários sua opinião sobre esse caso, o Fred, se você acha que é justo essa dívida e essa multa de 78 milhões, né Lembrando, galera, que ele está cobrando a multa mais barata, né Porque, tipo, a multa, em caso do Cruzeiro manda ele embora, por exemplo, né De quebra de contrato por parte do Cruzeiro, é de 340 milhões A multa de 78 milhões é a multa se o Fred sair do Cruzeiro e ele está cobrando apenas 78 milhões Que não é pouco também, né Então agora, bora pro vídeo, galera, né Porque o Cruzeiro e o Fred Eles se encontraram em uma nova audiência na Justiça do Trabalho de Belo Horizonte Mas, novamente, não entraram em acordo E ambas as partes ali pediram um novo prazo pra tentarem uma conciliação E a juíza Adma Cristina Murta Campos determinou essa nova audiência para a próxima quinta-feira dia... Que dia que vai ser na próxima quinta-feira? Dia 19, né Ao meio-dia e dois, mais ou menos, vai ser o dia ali e o horário dessa nova audiência O Cruzeiro e o Fred, galera, eles haviam pedido um novo prazo, né Pra tentar ali uma negociação, né, uma conciliação Mas não conseguiram chegar a um acordo denominador comum E o Fred participou da audiência ali ao lado do seu advogado O Cruzeiro foi representado ali por um dos membros do seu escritório de advocacia Que foi contratado pelo clube ali pra cuidar dos assuntos trabalhistas, né O Cruzeiro contatou cada escritório Mano, por exemplo, você aí trabalha com os trabalhistas Você trabalha com o tributário Você trabalha com a FIFA E foda-se A gente tem muita ação na Justiça A juíza, galera, ela deferiu ali o pedido de postergação, melhor dizendo Do pedido pelo compromisso efetivo de haver tratativas prévias, né E, galera, o duelo entre Cruzeiro e Fred se arrasta desde o início de fevereiro Quando o atacante acionou o clube na Justiça do Trabalho Cobrando uma dívida de 78 milhões de reais e solicitando a rescisão de contrato A ação proposta ali pelo atacante cobra atrasos salariais do Cruzeiro Assim como outras verbas e até mesmo ali 50 milhões de uma multa rescisória Contratual que, na visão do Fred, foi motivada pelo Clube Celeste ao atrasar os vencimentos O clube se manifestou para que a liminar, né Que considerou a quebra de contrato fosse derrubada E o atacante posteriormente apresentou a impugnação às reclamações a pedidos do Cruzeiro, né E se essa liminar fosse derrubada, o Fred deveria sim retornar ao Cruzeiro, galera E além da ação trabalhista, o Fred e o Cruzeiro estão envolvidos em outro processo Sobre o contrato de direitos de imagem do jogador no Clube Mineiro Esta ação, que ocorre no Tribunal de Justiça de Minas Gerais É movida pela Seven Sports, que é uma empresa ligada ao jogador E tem um valor de causa de 3 milhões e 300 mil reais Clube e jogador também estão envolvidos em um processo que tem um rival Atlético Mineiro Interessado, né Que é o Clube Alvinegro ali cobrando uma multa de 10 milhões de reais Que era o valor inicial da correção, né Sem juros nem nada E agora já deve estar na casa dos 13, 14 milhões com juros, né Pela transferência ali do atacante ao Cruzeiro em 2017 E o caso está na discussão também em segunda instância, beleza E já deve ter nos próximos capítulos decididos em breve, né E eu acho que o Cruzeiro deveria colocar o Sr. Wagner e o Pris de Sá Seu Itar Machado como réus ali, solidários, né Na hora de pagar a multa Na hora de pagar a multa pro Atlético Na hora de pagar a multa pro Fred Os caras que sabem fazer um contrato maravilhosamente bem, mano Esses dois Wagner e o Pris de Sá Itar Machado sabem consertar um contrato Sabem fazer um contrato, né Mano, que gênios Gênios, são gênios Vai pagar 70 milhões ali E nem é isso que eles colocaram Se o Cruzeiro mandar o Fred embora era 340 milhões Vamos pagar 340 milhões Pra um cara de 40 anos Se a gente manda ele embora Certo E aí ainda falou Eu vou assumir a dívida sua com o Atlético Se o Atlético ganhar na Justiça Certo, né Beleza, então Vai sobrar pra nós? Possivelmente E a gente vai rodar? Possivelmente Mas vamos aguardar os próximos capítulos, né E aqui você sempre vai ficar ligado por tudo, beleza? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito Ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Sobre o caso do Fred aqui no Cruzeiro, beleza? Então é nóis, galera Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui! 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 Tchau.